Aqui a igreja de São Benedito deve ter... Quantos anos tem a igreja? Quantos anos tem a igreja? Mais de 200 anos, o rapaz falou. É muito antiga. Aqui em Paranaguá parece que eles têm três igrejas aqui no centro. Esta é uma delas. Me falaram que aqui, no tempo antigo, os brancos tinham uma igreja e os afrodescendentes outra. Essa aqui parece que era dos afrodescendentes, que eles não podiam frequentar a mesma igreja. Aqui a visão a partir da porta principal. Aqui em Paranaguá. Aqui a delegacia.